Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez galera, vamos para o FIFA 2019, o jogo está bom pra caramba então é o seguinte, hoje a gente tem um jogo importante aí, um jogo contra a Lazio pela Copa Internacional Europeia vamos já para a partida que eu quero ver se após o término da partida aí o nosso olheiro volta aí com a papelada aí de alguns jogadores para a gente dar uma analisada e ver quem que a gente vai contratar, beleza? Então vamos lá, eu vou de vermelho, nós vamos de azul e branco o time está legal, devidamente escalado, bora para o jogo rapaziada! E hoje é o terceiro e último jogo da fase de grupos da Copa Internacional Europeia, Caio É, Tiagão, hoje vai ter gente indo para casa Frente a frente hoje, West Ham United e Lazio É isso aí molecada, vamos para o jogo aí ó Ticharito aí com dois gols E é o seguinte, o jogo é importante, quem perder, rapa fora da competição aí, a gente precisa da vitória Vem jogando de um, vem de um jogo muito bom ainda, tivemos uma vitória de 2x0 Espero continuar assim né rapaziada? Então vamos embora aí para o jogo, Ticharito neles! Certeza que a defesa adversária sabe o que vai encarar nessa partida pela frente Esse aí é o time do West Ham United Ficou preso, isso, boa bola, olha aí Olha o Ticharito! Ah, molecada! Está impedido? Não, não está, não está! Posição legal! Que maravilha de gol rapaziada! Olha aí, mano! Cara, eu pensei em que nem ia chegar nessa bola aí Olha, nossa, que gaia Goleirão Frangou, ó Ó lá Luclulucluluclulucluluclulucluluclulucluluclulucluluc冠 Ah, moleque! 1x0 para o West Ham United 1x0, a bola é deles Ó, Arnautovic receberam a bola na frente Ó o cara Mano, o Arnaltovich é pesadão demais, velho. Ih, se machucou. Só porque eu falei que ele é pesadão demais, ó. Vamos ver aqui o que aconteceu com o Arnaltovich. Pede ali, ó. O juiz já pede a maca ali. Já era, rapaziada. Vamos colocar o Antomito aqui. 78. Improvisado ali no lugar do Arnaltovich, beleza? A jogada aí. Eu não entendi muito bem não, mas ele machucou o joelho, cara. Ele caiu de mau jeito aí. Mas infelizmente não deu pro Arnaltovich. Vamos ver aí depois quanto tempo ele vai ficar fora. O jogador que se machucou já saiu do gramado. Logo o juizão vai soltar a bola no chão pra reiniciar a partida, Thiago. Abriu bem o jogo. Olha ali no meio. Nossa, que bolão. Hernandes. Passou, passou lá em cima. A bola vai chegar a partir de primeira. Que golaço. O que é que foi pro Wiltshire? O Wiltshire parece o Thiago Leifert, né? Nossa, a gente vai passando o trator aí em cima do Alasio. Olha esse passe. Nossa, que golaço de esquerda, velho. Olha essa finalização. Ai, rapaz do céu, hein? Sem chance pro goleiro, hein? 2x0. Nossa, que bolão. Vai chegar. Vai, Antônio. Opa, 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 opa. Por baixo, por trás, juiz. Sem mão, hein? Cabia aí o cartãozinho? Pautinha foi de leve, né? Mas carrinho nas costas aí é complicado, né? Vem bola na área da Alasio, molecada. Olha a cobrança no capricho. Olha o Liga. Cara, passou perto, hein? Passou perto. E, galera, só um... Era o Yarmolenko. Fez o Yarmolenko que fez o gol. Camisa 20, tava ali na bola também. Quase conseguiu a cabeçada. Fica aí a correção do erro, né? A correção do meu erro aí. Não foi o Wiltshire que fez o gol e sim o Yarmolenko. Beleza, Nubon. Saiu jogando bonito ali. Felipe Anderson. Felipe Anderson. Vai, passa, meu irmão. Passa, meu irmão. Olha aí que bolão. Chega batendo. Chega batendo. A bola vai por cima. Esse joga muito, hein, rapaziada? Olha. Bateu aí que a loja tava meio alta ainda. Devia ter esperado ela baixar mais um pouquinho pra chutar. Mas... Bela oportunidade, hein? Ai, rapaz. Ah, não. A bola sobrou pra Alasio. Alasio vem tocando a bola. Tira daí, meu irmão. Ai, tirei mal pra caramba. Fecha, 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 fecha. Não deixa bater. Bateu pro gol. E aí, joão. Ai, sobrou. Pega, pega, Tietchanito. Boa. Olha aí, bateu pro gol. Caraca, velho. Que gol. Que defesaça do goleiro. Ia falar que golaça. Caraca, que paulada. Ó, saindo do carrinho. O leirão caiu ali pra fazer defesa aí. Vamos mandar a bola na área. Não, capricha nesse escanteio, meu irmão. Capricha nesse escanteio. Olha que bolão. Vem a batida de escanteio. Uh, velho. A bola ainda é nossa. Era nossa. Porque o juiz apita aí o final do primeiro tempo. 2x0 pro West Ham. Fora o chocolate, rapaziada. Ele tá jogando pra caramba, mano. Tamo jogando pra caramba. Vou aproveitar aqui que o placar está favorável. E vou fazer uma substituiçãozinha rápida aqui. Vou colocar o Mubiang. Ele vai jogar aqui como volante. E o Wilshere, que realmente é meio campo improvisado no nosso volante ali, vai voltar pra posição original aí de meio campo, beleza? Deixa eu ganhar um pouquinho mais de qualidade aí. Vamos para o segundo tempo. 2x0 pro West Ham. A bola é deles. E faltam 45 minutos pra fazer o corte ali no meio. Chicharito. Bolão. Vai, Antônio. Ai, ai, ai. Não consegui, cara. O cara tomou minha frente, mano. Bolão. A bola ainda tá aqui com o West Ham. Isso. Fez o giro. Passou. A bola é pra ele. Olha aí. A jogada. Atrasou. Dominou. Recebeu. Bateu. Vai pra fora. Ah, não passou perto pra caramba, velho. Passou perto. Olha, cara. Passou perto pra caramba a jogada do Iarmolenco aí. Mas que jogada foi essa do Felipe Anderson, hein? Jogada individual maravilhosa. Abriu bem o jogo. E vem o time da Lazio aí. Vai conseguir chegar. Nossa. Puta. É só cruzar. Tira, 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 tira. Nossa. Ainda bem com os caras errados. Vamos sair do contra-ataque. Boa. Vai, Antônio. Vai, Antônio. Vamos, Chicharito. Passa no meio, Chicharito. Passa no meio. Ah, a bola não passou, cara. Olha lá. Final de jogo, rapaziada. 2x0 pro West Ham. Um segundo tempo. Truncadaço. Jogo parado no meio aí. Sem muitas oportunidades pra ambos os lados. Essas defesas aí agiram de forma perfeita para ambos os lados. Então é o seguinte, rapaziada. Ganhamos aí de 2x0. E a classificação é nossa, hein? Então, beleza, rapaziada. O Arnautovic se machucou aí na última partida, como pudemos ver aí. E o Pérez vai ficar no lugar dele improvisado aqui na ponta esquerda. O Antônio vai esquentar o banco, beleza? Tá aqui, ó. O Arnautovic, ele teve uma luxação no ombro. E ficará fora por cerca de oito semanas. Então vai demorar um pouquinho aí pro Arnautovic voltar aí pro jogo, beleza? E o olheiro também voltou aí com o relatório do Jack Butland. Vamos dar uma olhada aqui. O cara tem um salário lá de 41.500. E o valor estimado dele de mercado aí é de 17.000. Então vamos aí tentar uma negociação, ver se a gente consegue trazer o goleirão aí de 25 anos pra nossa equipe. Então é o seguinte, rapaziada. O Jack Butland não tem multa recisória. Tá disponível no mercado aí. Vamos tentar fazer uma oferta legal, ver se a gente consegue trazer ele pro clube aí, beleza? Eu vou propor a troca de jogadores aí. Vou mandar um goleiro pra ele aqui, ó. Na verdade, o Fabianski que tá esquentando o nosso banco. Ele já tem uma idade mais avançada. A gente não pretende usá-lo. Então, se a gente consegue aí, descontar uma partia da grana aí, beleza? Beleza. Eles querem uma taxa adicional. Então vamos ver aí. Estão pedindo 24 milhões. Vamos tentar acertar algo aí, por volta de 20. Vamos tentar. Vamos chutar 20 aqui pra ver se a gente consegue aí algo. Vamos ver. Vamos enviar a oferta. Cara, eles ainda querem aí 24,5. Então vamos ajustar aí, já que a gente quer 20. Eles querem 24, meio termo. 22 aí e a gente fecha. Vamos enviar aí a oferta. Beleza. Aceitaram a nossa proposta aí. Então o Butland está a um passo de vir aí a ser o nosso novo reforço. O goleirão aí com over de 81. O cara é mito. Rapaziada, é o seguinte. Eu tô pensando aqui em trazer também aqui, ó. Ele tem um overall de 69. Ó, o valor de mercado dele é bem barato. 2.300. O salário também é 12.500. É bem baratinho. O cara tem 19 anos. É um atacante aí. É uma promessa. Vem mostrando potencial aí, ó. Tem uma aceleração de 88. O cara é rápido e criativo. Eu coloquei ele na lista aqui. Vamos ver também. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha. Você acha que a gente deve contratá-lo ou não, beleza? Então, estamos recebendo aí o Jack Butland. Vamos negociar aí o salário e as cláusulas do contrato com o goleirão aí, beleza? Então, vamos lá. A gente já sabe que ele tem um salário atual aí de 41.500. A gente sabe também que ele vai ser crucial para o nosso elenco. Ele vai ter aí uma posição de titular. Então, vamos pular aqui. Ele quer um contrato de 5 anos, rapaziada. Eu vou enviar aqui, ó. Eu vou tentar aqui um contrato de 4 anos. Está satisfeito com o contrato de 4 anos. Maravilha. Muito bem. E agora a gente vai ter que... Não, eu quero uma multa recisória aí. Multa recisória aí de 4 milhões. Por quebra de contrato. É pouco, né, galera? É pouco, é pouco. Claro que eles aceitam, né? 4 milhões? Daí é dinheiro de pinga. E agora a parte mais importante aí é o salário. O cara, ele está querendo aí... Vamos ver aqui o salário. Espera no mínimo 49 mil por semana. Ah, cara, eu vou aceitar. Vou aceitar já direto aqui a proposta. Vamos aceitar aqui a proposta do Jack Butland. Estamos dispostos a esse salário. Estamos ansiosos que se apresente ao elenco. Então é isso aí, rapaziada. Jack Butland é o novo reforço aí do West Ham. Então é isso aí. Jack Butland é nosso. Sobraram aí 41 milhões, galera. 41 milhões. Agora eu quero de vocês aí, então, o ponto esquerdo ali, já que o Arnauto se machucou e a gente não tem ninguém para colocá-lo no lugar. O volante que eu já havia pedido para vocês aí, ou um meia, para a gente que faça as duas funções. A gente tem que se virar com esses valores aí para a gente conseguir os reforços, beleza? E ajuda aí, diz aí no comentário. Não esquece, já deixa aí o seu like, já compartilha o vídeo com os amigos para não continuar crescendo. E vamos embora. Vamos para a próxima partida aí que eu quero é jogo. Agora a gente tem aí um jogo importantíssimo aí contra o Milan. Vamos aí com tudo aí, galera. Aqui a partida vai ser boa, hein? Aí o time está totalmente e devidamente escalado. Lembrando que o Pérez está ali no lugar do Arnauto. Bora para o jogo e vai o West Ham. Olha lá, rapaziada. Está escrito ali, nos siga aí no Twitter, no Facebook ou no Instagram também. Ou no Instagram também. Os links estão aí na descrição e aí na tela, beleza? Então já segue a gente lá, quer bater um papo comigo? É só adicionar lá, beleza? Vamos para o jogo aí, 0x0. A bola é do Milan. Olha aí a primeira jogada do jogo do West Ham. Pérez tem aí, levou aqui para o meio, fez o passe nas costas, chegou batendo na trave. A bola ia sobrar, eu não esperava que essa bola ia sobrar, velho. E vem o Milan aí no passe de bola. Nossa, cara. Segura esses... Nossa, mano do céu. Está prendendo demais a bola, tem gente livre. Isso, tira de lá, zaga. Nossa, que bolão. Vai, Felipe Anderson, na velocidade. Vai. Vamos, irmão, vamos, irmão. Olha aí no meio. Chegou, vai bater. Golaço. Que golaço, meus amigos. Quem? Olha, o Ticharito está jogando pra caramba, hein, meu? Olha aí que jogadaça do Felipe Anderson. O cruzamento do Felipe Anderson contra o Ticharito está perfeito, né? Olha aí que cortou ali por meio, deixou o Ticharito sozinho, frente a frente, na cara do gol. E ele não perdeu, rapaziada. 1 a 0, a bola é deles. O Ponte vem trazendo a bola aqui pela lateral. Ai, não acredito! Nossa, agora eles tomam o gol pro meio, a bola sobrou, os gols pesca. Nossa, rapaziada, que golzinho besta que a gente levou aqui, hein? Jogada ali pela direita. Eu quero ver se foi do Milan de novo. Eita, aí sim, olha. Um pecado pro goleiro, que tinha feito uma boa defesa, Thiago. Que câmera é essa? Olha, cara, que infelicidade é nossa, hein? O goleiro espalmou, a bola foi nos pés do atacante do Milan. 1 a 1, a bola é nossa, jogão de semifinal, hein? Jack Wilshere. Guerra roubada. Guerra molenco, vem trazendo aqui. Olha isso, boa, rapaz. Felipe Anderson passou, recebeu. Virou opção. Olha aí, vai, cruza na área. Olha aí, olha o gol. Ai, não acredito, mano. Guerra roubada, olha o toque no meio. Hum, que passagem. Isso, garoto. Vai vir bola na área. Cortou, cruzamento é bonito. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. E o Armolenco vem passando. Ai, eu tentei a bola pra ele, não consegui. E é final de primeiro tempo, rapaziada. O equilíbrio esperado em cima do final apareceu no primeiro tempo, Caio, tá tudo igual. Que jogão, velho. Que jogão, o jogo tá apertado, tá difícil. Muita marcação em cima aí. Mas vamos pra cima aí. E olha lá, o Valência já tá ganhando em cima da Inter, hein, cara? Tá 1 a 0 pro Valência. Começa o segundo tempo, 1 a 1, a bola é nossa. Ai, a jogada de novo aqui na ponta direita. Pega, cruzamento na área. Passou por todo mundo, não acredito! Apasseada! Nossa, cara! Provamos aí o gol de virada, cara. Aos 86 minutos no segundo tempo, hein? Olha, cara. Nossa, que puta, cara. Que falha da zaga, nem pulou na bola, cara. Olha lá, só ficou olhando. Tá louco, zagueirão. Nossa, foi por debaixo da perna do goleiro também. Quase que tomamos o glu-glu agora. Vai ser revém todinho pra frente. Tenta aí o ataque. A bola chegou. Vai bater. Ah, Felipe Anderson! Nossa, bateu mal pra caramba, cara. Muito mal, velho. Olha, cara. Tinha espaço, mas bateu muito mal, cara. Vamos tentar agora um contra-ataque rápido. Vamos, pode ser agora. Pode ser agora. Toca a bola, meu irmão! O cara não tocou, velho! Ah, rapaziada. Perdemos aqui na semifinal, hein? Deve ser mais difícil do que foi essa semifinal, Thiago. Caramba, cara. Infelizmente, não conseguimos ir adiante na semia. Aqui perdemos de 2x1 pro Milan. De virada, molecada. Caramba, velho. Pô, fiquei chateado agora, hein? Saímos ganhando de 1x0 aí aos 11 minutos com o gol do Ticharito. E eu pensei que a partidinha tava bem, tava boa pro nosso lado aí. Jogador da partida foi o Felipe Anderson. E esse aí foi o treino da semana ACBAD. Um treino até que mais ou menos aí, a gente não dá pra reclamar. Eu ainda não acredito que a gente não conseguimos a classificação aí. Perdemos de virada pro Milan, rapaziada. Mas fazer o que, né? Infelizmente, é assim... Não dá pra ganhar todas, né? Bom, beleza, galera. É o seguinte. Eu quero que vocês continuem colocando nos comentários os jogadores pra gente tentar contratar aí no próximo vídeo. Jack Butland já é nosso, beleza? Agora, no próximo vídeo aí, eu quero ver quem que é que a gente vai trazer, beleza? Deixa aí a sua sugestão. Lembrando que a gente tá carente de meia, de atacante e de ponto esquerda. E ponto esquerda seria uma boa também, porque o Arnaldo, o vídeo, tá ruimzão, né? O Vinícius Júnior, a maioria aí, optou pela não compra, tá? Sendo que só a multa recisória dele aí era 47 mil. A gente já não tem essa grana. A gente tá aí com 45, beleza? Então, eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, meu amigo, se você não for inscrito, rapaz, você já está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, meu irmão. Se inscreve aí no canal. Compartilha com todo mundo, beleza? E se quiser bater um papo comigo, minhas redes sociais estão aí embaixo. Está todo o link delas aí. Estão todos os links dela aí na descrição do vídeo, beleza? Eu acho que eu vejo você na próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.